E voltamos nos nossos comerciais e vamos começar mais um vídeo E hoje o entrevistado da noite é ele, meu querido parceiro, Smeagol Obrigado, obrigado Estou aqui com o Smeagol, ele é um grande ator, um grande humorista aí na televisão brasileira E Smeagol, quero fazer uma grande pergunta pra você Queremos saber, Smeagol, qual é o alimento que você mais gosta? Gosta de carne Smeagol, agora a última pergunta, né, pai Nosso tempo está curto, queria saber qual objeto que você mais gosta? Eu gosto do meu precioso Salve, salve todo mundo do mundo Rapaziada, no vídeo de hoje Rapaziada, mano Mano, cada dia sozinho tu vai ficando mais doida Galera, é o seguinte, mano Hoje vai ser um vídeo muito da hora, vocês podem ver que eu estou em casa Mas daqui a pouco eu não vou estar mais Porque, mano, hoje, domingão É um dia após o Halloween Halloween foi no sábado, tá ligado? E a gente estava meio atrasado no Halloween Hoje, eu e a Ana, a gente vai no restaurante mexicano Que hoje, mano, vai estar tendo um evento muito da hora lá Que por conta do Halloween, eles fizeram uma promoção Sei lá o que aconteceu Que quem for fantasiado, eu acho que ganhou uma porção Não sei, mano Mas ela vai fantasiado E galera, é o seguinte Hoje eu vou fantasiado de zumbi Isso mesmo E pra mim me transformar em um belo de zumbi Um zumbi bonitão Eu comprei isso daqui, mano Ó, se liga O nome disso aqui é Color Make, tá ligado? Mano, é um negócio muito da hora Vou mostrar pra vocês certinho o que que vem Nesse Color Make, tá bom? Na realidade, galera Esse Color Make, mano Ele vem em várias coisas Pra você montar sua maquiagem Tanto de zumbi, tanto sei lá o que você quer fazer Tá ligado? Ele vem aqui, ó Um potinho com massinha, mano Eu vou abrir pra vocês verem É uma massa, tá vendo? Ó, deixa eu abrir aqui Parece que já enfiaram o dedo aqui dentro Ó, enfiaram o dedo aqui Amor! Você enfiou o dedo dentro da massinha, né? Ó, galera Tem essa massinha Tem o sangue vermelho, tá vendo? Ó, sangue vermelho E também tem o sangue preto Que é tipo assim Representa tipo uma queimadura E aqui também tem o passo a passo De como fazer tipo um machucado aqui, tá ligado? Tem o passo a passo aqui De como fazer um machucado, mano Ó, certinho Ó, certinho aqui Ensinando passo a passo Você vai colocando Só que, galera, é o seguinte O machucado que eu vou fazer Vai ser no rosto Eu quero fazer um machucado no rosto Um machucado no braço Porém, no meu rosto, mano Ele vai tá cheio de pó branco Então, eu vou ser meio que um zumbi vampiro, tá ligado? É E, galera, é o seguinte, mano Eu vou falar pra vocês Você que quer adquirir um color make Que esse negócio aqui Que você consegue, mano Fazer todos os tipos de machucado Fantasia Tudo certinho Mano, esse color make Pra que é que João Drina? Eu comprei ele lá no camelô Na loja Olha essa make O nome da loja é Olha essa make Vou deixar o Instagram deles aqui Pra você seguir Se você é de Londrina, mano Corre lá pra adquirir esse produto Que é muito massa Você que tem filho Seu filho ia curtir demais Tipo, fazer fantasia Da hora Vai dar criatividade Dependendo da criatividade Você vai se transformar Num bicho muito da noite E hoje Como eu sou muito criativo Eu vou me transformar, mano Num zumbi Fui na sala da minha mãe Peguei pó branco Peguei um monte de coisa E vou fazer o machucado No meu rosto Tá ligado? Então sim Bora, rapaziada Sem enrolação Que a gente tem que bater Um rango ainda Demorou? Então, bora pra maquiagem Galera, é o seguinte, ó Tô com tudo aqui, ó Tô com pó Pó branco Tô com a massinha Tô com base Tô com pincel Mano, tô com tudo que eu preciso Tá ligado? Agora eu vou começar E vou fazer um time left Pra vocês verem O processo de eu fazendo E a minha aqui, amor Vai me ajudar? Você também vai fazer, né? Aham Ela vai fazer E eu vou fazer nela Eu vou mostrar pra vocês Então acelera, acelera Demoraram muito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gente, podia ter um Making of Que fala atrás das câmeras Menina, tchau Gente, seguinte Eu vou por aqui, ó A câmera assim Deixa eu gravar um pouquinho Assim Aí Um pouquinho Aí, ó O que eu vou fazendo ali Vocês vão vendo Vou colocar no time left Mano E vamos começar Meninas, isso é o tutorial de hoje Vamos passar aqui um bozinho Isso aqui é muito, será, gente? Não sei Eu não tenho noção Tá, piga Vou espalhar isso aqui no rosto inteiro, mano Que Eu quero ser um zumbizão Mano, eu vou espalhar, espalhar, espalhar Caraca Gente, ó Ela me ajudou aqui Se liga como que eu tô, parça Olha lá Nossa, mano Parece que eu tô Eu tô sem sobrancelha Eu virei um polaco, velho Virei um Bruno Barr, mano Caraca Galera, galera É o seguinte Eu vou pegar aqui, ó Esse pó aqui é um pó banana Tá escrito aqui, ó Gente, pó banana Vamos passar ele Ele é super, hiper, mega branco Galera É o seguinte Tá bom já, né, mano? Passei Acho que já tá branco já Certinho E galera Eu vou fazer o machucado desse lado aqui, ó Agora Vamos ativar o Color Mate A massinha E como eu vi no vídeo lá, mano Você tem que pegar bastante massinha Você pega bastante massinha E já, mano Já joga onde você vai querer fazer o machucado E depois você vai moldando Então, mano Deixa eu ver aqui Calma E a Ana me ensinou Como que coloca a massinha Que eu tava querendo colocar muito de uma vez É só colocar a massinha aí Que eu acho que o resto eu consigo Nossa, já tá ficando sério já isso aqui Credo Que uma vez também Ah, é verdade Mano, lembra que eu fiz um vídeo? A Ana fez uma maquiagem em mim Gente, ó Coloquei aqui Vai ser machucado assim, mano De fora a fora Agora Eu preciso fazer um buraco aqui, mano Tipo Como se eu tivesse cortado, tá ligado? Galera Esse produto dura muito, mano Parece que eu passei já um monte Só que ó Tá cheio o pote Nossa, gente Tá ficando Agora Eu só vou dar umas arrumadinhas Tipo Nos cantinhos, tá ligado? Galera, parece que tá doendo de verdade Aí, olha, é aqui É só pra dar uma espalhadinha O segredo é fazer isso aqui, ó Pra ela encaixar com a minha pele ali, ó Pronto, mano Acho que já deu uma profundidade Agora Coloquei esse lado aqui Ele é meio geladinho Dá refrescado Ele vem até aqui embaixo Aqui, ó Nossa, mano Se liga Parece que ele vem uma ramachadada de lateral Galera, é o seguinte Eu vou colocar aqui, ó O sangue Nesse pote Olha como que é o sangue Esse aqui é o preto É o nosso vermelho, ó Tem dois sangue Tem sangue de queimadura E sangue vermelho Mano, e vem muito sangue Morph the coffee, velho Galera, eu não sei se o YouTube vai Vai deixar eu postar esse vídeo Mas, foda-se Mano, se liga Ai, minha cara, cara Da hora Vamos ver O que que dá pra fazer Parece que dá pra fazer Alguma coisinha, mano Bora, rapaziada Bora fazer aqui, ó Acho que tá bom, mano Acho que tá bom Porque senão vai ficar muita coisa Muito da hora desse produto Muito, mano Tem muita coisa, ó Olha Olha o tamanho do machucado que eu fiz Olha o tanto que tem ainda Sobrando É muito, é muito Eu comprei dois Tem outra caixa fechada Dá pra fazer outro vídeo Mas se você estiver gostando Já vê aí Já fala pra mim, mano Que dá pra fazer outro vídeo Mano, tá ficando massa Agora vamos começar a fazer Os machucados na Ana Beleza? Galera, se liga na maquiagem da Ana, ó Aqui do lado Eu meti o louco aqui, ó Eu não sei A gente nunca fez a primeira vez, né? Aham Vamos colocar a nossa roupa Que a gente vai usar Pro rolê O que você achou do seu make? Adorei Fumaça, né? Faz cara de feia Não Cara de feia Fica normal? Aí, cara de feia Rapaziada Vamos colocar agora Com a roupa, tá ligado? E Bora partir pro restaurante Onde vai ser Daqui a pouco vai chegar Um amigo nosso, Junior O Wagner vai com a gente E eles também vão fantasiados O Junior vai pra fazer de fundo Ele vai de terno, tá ligado? E o Wagner Não sei o que ele vai, né? Mas bora Bora ver o que vai acontecer Galera, ó O Junior veio A gente fez essa maquiagem nele Sem ele ver Sem ele ver, ó Fazer uma equipa Mano, vai lá Vai lá Pera aí, falta a gota de sangue O Junior parece que é um tropeço A gota de sangue Aqui, né? Que gota que é essa que você tá fazendo, amor? Tá bom, amor Tem que ser filho Olha, passando na boca Vem, Junior, vem Olha 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 Sai da frente, amor Olha Ô, louco, mano Ficou massa, velho Ficou, né, mano? Ficou louco Chega pertinho lá Chega pertinho lá Ó Nossa, nervoso, mano É Ó, arrasou, hein? Demorou, você viu o maquiador profissional Agora, bora? Bora Então, bora Rapaziada, seguinte, ó Deu ruim, amor A gente veio aqui no lugar pra comer Tá todo mundo fantasiado, ó Júlia fantasiado Todo mundo fantasiado Só que parece que... A gente não vai entrar Eu só acho Você também acha? A gente tá muito feio A gente tá muito feio Será? Vai? Você não vê Mano, não sei, velho Vamos ver, se a gente não entrar A gente vai comer um espetinho Ou um lanche fantasiado Quem tá comigo? A única que entra é a Júlia É A Júlia tá normal, mano Verdade, mano Olha lá, eu devia ter vindo normal igual a ela Então, velho É só ir do banheiro ainda, normal A Tati também A Tati É, a Tati só passa a tirar Agora o Wagner parece um doido, olha lá Eu tô normal Eu parece um louco O Júlia parece um doido também A Ana parece uma louca, bruxa, doida Mas vamos ver, rapaziada Se dá tempo Se vai entrar Tenha fé, tenha fé Foi difícil de entrar, mas entramos Conseguimos aqui, ó Vamos alterar comendo Comendo aqui, comida mexicana Você gosta do México? Pético Você nasceu no México? Não, por quê? Porque você mexe comigo Acabei de inventar Nossa Senhora Boa Então vamos comer, né? Aqui a velhinha da Macumba É Aqui tem a galinha da Da Dependola Que é E a Júlia tá comendo Galera, finalizado aqui o rolê A minha tá louca, chapada O Wagner também muito doido Aí, ó Tá até cara de defunto Outro defunto aqui, ó Esse tá louco mesmo A Júlia, irmã ali É Tô aqui tomando Coca-Cola Gente, curtiram o rolê? Top, top, top Foi da hora Deu pra comer bastante Deu pra comer bastante Bastante Guacamole Rapaziada Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo, rapazada Se você gostou Deixa o like Deu-me junto A nós, valeu Pera, pera, pera O vídeo terminou Mas tem outros vídeos aqui Que eu tenho certeza Que você também vai gostar Então clica, clica, clica Clica, clica